Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast samba e pagode do Brasil. Não se chamava da Rocinha pro Mundo, a gente não tinha pensado nesse nome, era só pagode da dica. Entendi. Entendeu? Só que a gente engatou muito rápido. A gente gravou o primeiro em agosto do ano passado e o outro a gente já gravou em novembro, que foi na Rocinha. É muito recente, né? Que aí foi numa laje. Foi numa laje também. Que foi o que a gente já tava um pouco mais estruturadinho, porque a gente sempre pensou nessa parada da galera acompanhar a evolução. Porque assim, a gente sempre pensou nisso, a gente sempre virou e falou, mano, vamos fazer e vamos sentir. E aí quando a gente gravou o primeiro, a gente tinha dez, no segundo a gente já tinha uns vinte. Que a gente já tinha feito show pra como pegar e fazer um caixa, né? E ele também pegou muito dinheiro dele e investiu, tá ligado? Porque, né, os shows, mano, a gente tinha que pagar o custo. Era o que importava. A gente ia fazer o show na cara e na coragem, pagando o custo. E o que sobrava, que era porra, sobrava o quê? Sem pau? Sem pau. Quando sobrava? Sobrava cem reais, sei lá, quando sobrava. E a gente conseguiu fazer esse caixa pra poder também gravar o outro. E a gente sempre pensou nisso, na galera acompanhar muito a evolução. A galera meio que sentir que, pô, é isso, mano. E pagode, querendo ou não, é a essência, é a verdade. Mano. Lágrimas Vão e Vem foi no primeiro? Foi no primeiro, foi no primeiro. E como é que essa música chegou? Porque foi um divisor de águas pra você também, né? Foi tudo. Mano, a música, eu falo em todos os shows, em todos os lugares que eu vou, que foi a música que mudou e tá mudando a minha vida. Agradeço sempre a Negabina e o Wagner, mano, que curtiram a minha interpretação. Porque, querendo ou não, Lágrimas Vão e Vem, no Nordeste já era estourada a Duas Leis Safadão, né? A versão Duas Leis Safadão. Em São Paulo, o Opção 3 tinha gravado há 12 anos atrás, quando eu tinha, acho que uns 8 anos, eu sofri, eu lembro claramente. Falo muito com a Negabina, eu brinco. Eu falo, nega, eu via o vídeo no YouTube que era uma lágrima, um choro e uma flor, uma rosa, tá ligado? Ou essa imagem aí? Essa imagem, era essa imagem. Qual imagem é essa? Eu sofria ouvindo o Opção 3 cantando e essa música a gente sempre, desde o início, mano, eu sempre deixei o repertório com o Vitor porque é isso, tem que deixar com quem, com quem entende. Ele que colocou essa música? Ele que colocou, ele virou, ele falou, ele sempre decidiu, a maioria dos repertórios é a cabeça pensante, né? Ele faz isso e eu só obedeço, só tô ali com a alegria e tudo mais. Eu não falo isso, né? Que a galera não sabe, né? É importante falar, né? Sempre. Foi uma música, assim, claro, teve um trabalho, mas assim, essa música foi um divisor de águas, né? Foi uma música. Se não tivesse ela, talvez, né? Não teria acontecido. Foi uma música, foi uma música. E eu lembro quando ele me mandou essa música, ele me mandou repertório e falou, ó, Gica, vamos gravar isso, ponto. E eu também nunca, nunca, é pestanejei que falo, nunca nem, eu nem abro a boca pra falar, não quero, porque eu sei que essa não é minha área, tá ligado? Tipo, cada um tem que fazer a sua função, eu sempre deixei com ele, sempre falei, ó, você decide o repertório, você faz tudo, porque eu sei também que tem muita coisa que ele me blinda em vários aspectos. Eu acho que, sei lá, a gente sempre brinca que a gente sempre viu a parceria de, tipo, assim, de várias pessoas que são referência pra gente. Tipo, a gente viu o Tiaguinho e o Gabriel Barriga crescendo, evoluindo nessa parada, o Vitinho e o Baica crescendo, evoluindo nessa parada. Então, ele sempre falou pra mim, ele, mano, sempre vai ser nós, e é nós contra o mundo, e é isso que vai fazer a gente chegar, a gente evoluir. E, é, minha mãe, eu dei graça a Deus que minha mãe e meu pai amaram ele de cara, assim, porque quando mãe não gosta, né, já sabe que... É mais novinha, assim, tão nova, né, já chegando alguém pra cuidar da carreira, né? Mas ele é novão também, ele é novão, tem 24, foi 24 agora. Então, assim, se ele me passar a perna, eu já vou passar também nele, já falo pra ele, ó, não me rouba não, safado. Esse é o corte, não me rouba não, safado. É, é, é isso aí, esquece. E aí, eu... Foi isso, assim, a gente sempre pensou nessa parada e lágrimas vão e vêm. Foi a música que, mano, virou, virou a chavinha, eu lembro, eu lembro claramente, mano, num dia que tava... A gente já tinha lançado o Pagode da Gica, já foi pra rua com o repertório do Pagode da Gica. E outro recado importante, você que tem grupo de Pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.